Olá, cheguei toda maloqueira, olha só, camiseta furada, mancha de tinta de cabelo, toda afrescalhada, Madu, que maloqueiragem é essa? Eu não tô nem aí. O importante pra mim é tá assim, ó, fresquinha, e é o que eu estou me sentindo fresca, muito fresca. Gente, daí como é que foi o domingo de vocês? Ah, o meu tá sendo daquele jeito, mesmo jeito. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meus dias é sempre assim. Graças a Deus, iguais, né? Não é igual porque hoje é domingo. E domingo a gente se aboleta mais ainda, né? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso amigo Alex Silva, ele postou um vídeo, né? É o que mais me indigna, viu? A YouTube, o YouTube retirou, porque tinha dois galos brigando, né? Aí disse, aí o que que o, porque ele mora lá e ele fala inglês e ele já entrou em contato com o pessoal de lá. Aí o que que o YouTube respondeu pra ele? Que aquilo dali seria, é, infringindo as leis dos animais, que não sei o que, que era violência. Mas, e aí? E quando vê o pessoal lá de Rainha Isabel matando galinhas, tripando galinhas, tripando bode, fazendo diabo a quatro, ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? Aí o que que ele fez? Ele vai argumentar isso aí, viu, gente? E vocês aí que gostam de, de, de mostrar matando galinha, dependendo galinha, tirando as penas da galinha, e fazendo horror com aí com os bichos, é, deixando cachorro morrer de sede, morrer de fome, morrer de doença, vocês tenham cuidado, porque todos esses vídeos aí, ó, é, vai ser denunciado pro YouTube, viu? Tem muita coisa aí que o YouTube tá passando a mão por cima, mas ele vai começar a prestar atenção nisso. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, o vídeo está na minha comunidade, eu repostei, e quero que vocês vejam, meus brilhantes, eu quero que vocês vejam, o vídeo está show de bola, muito bom. Inclusive, Playpix, eu sei que você me assiste, né? Olha, tem nós dois, rapaz cantando, pense, a dupla, pense na dupla, rapaz do céu, é nós na fita, é nós dois na fita, pense. É, então, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho do casamento, né? Casamento lá do JP, é, eu, eu, deixa eu ver, eu fiquei até meia triste, porque, deixa eu ver aqui. Engraçado, ó. Engraçado aqui, hein? Então, é, a família do Muluga, né, toda se arrumando pra ir pro casamento às pressas. Porque o casamento era às cinco horas da tarde, e o padre, né, o padre resolveu a fazer, é, quatro horas. Uma hora antes, eu nunca vi disso. Gente, eu nunca vi disso, né? Então, é, aí eles foram ligeirinho pro casamento e tal. Gente, eu, sinceramente, eu, eu gostei muito de tudo que eu vi, né? Tava tudo muito bem organizado, tudo bonitinho e tal. A única tristeza que eu fiquei, né, foi da noiva ter entrado com a mãe, porque, é, 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 geralmente se entra com o pai, né? O pai estava, sim, na festa, viu? Tenho informação, sim, que o pai estava, sim, na festa, né? É, mas, é, diz que ele não levou, porque é muito acabrunhado, que é muito não sei o quê, mas eu sei que é por outros motivos, né? Isso aí ela já tinha, tinha, tinha falado, a própria Vitória falou, né? O casal não viajou, né? O casal tá lá em Lula de Mel, mas tá em casa, não, não. Porque, é, é, uma festa hoje já é difícil de fazer, imagina você ter condições de fazer viagens, né? E viagem, requer hotel, requer pousada, mas, pois é, é bem assim, né? Então, é, daí eu fui lá na Rosana Barros, a Rosana Barros, menina numa alegria só. Gente, até que, enfim, eu vi o sorriso da Rosana Barros, é, porque ela só, ô, Rosana, tu me desculpa, mas tu aparece muito, é, é, nos teus vídeos, assim, com cara de tristeza. E olha o sorriso bonito que a mulher tem, a mulher tem um sorriso belíssimo, né? Devia sorrir mais, devia sorrir mais. Agora que eu tava doida mesmo, pra ver, gente, pra ver, era, é, era, dona Zezé, mas ela foi. Eu digo, meu Deus do céu, na certa ela vai fazer um vídeo, né, é, um vídeo, é, é, mostrando o casamento, porque ela não vai perder isso aí, de jeito e qualidade, de jeito e qualidade. E aí, deixa eu ver o que mais, é, deixa eu ver, a Thaís Princesa, gente, a Thaís Princesa, dentro da igreja, tirando o sarro da Valmira, pense, rindo da Valmira, porque a Valmira tava de bolsa. Ó, guriazinha medonha, guria medonha, tirando o sarro da tia dela. Eu, a única coisa que eu não vi neste casamento foi a Vitória sorrir, né? Não vi a Vitória sorrir, não vi a Vitória dar um sorriso. É, eu achei que faltou comida naquelas mesas, me desculpe, me perdoe. É, o que tinha de gente no salão, tenho certeza que não tava todo mundo na igreja, eu acho que teve uns lá que pensou mais que era melhor ir pro salão direto pra comendo, que ir pra igreja assistir a cerimônia. Mas estava bonito. Os avós do João Paulo, tava assim, a coisa mais querida. Dona Maria tava, ô Dona Maria, a senhora tava muito bonita, né? Eu achava, né, que muita gente lá de youtubers, de rainha, ia, né? Mas a maioria dos convidados que estavam na igreja, foram, a maioria eram convidados da Vitória. É, porque na família da Valmira tem alguém que tá com problema de doença, que tá internado e tal. Então existe, assim, aquele respeito, né? É, deixa eu ver o que mais. É isso aí, via a hora do buquê, todo mundo rindo, todo mundo brinca. Ô Cida, minha filha, não casa não, não quero casar não, minha filha. Quanto tempo tu já tá com este gaúcho? Olha, é teu e o boi no lampe. É teu e o boi no lampe, né? Pra que casar? Minha filha, pra que casar? Dá tanto trabalho depois que você não tem noção. Pense, pense. Ave Maria, olha, eu já me divorciei uma vez. Menina é tanta burocracia. Assina aqui, assina ali, assina qual, isso é teu, isso é meu, isso é meu. Gente do céu, moda bagunça. Então eu prefiro amancebo, né? Se bem que este aí quis casar, que é só assinar papel, e é papel, e é papel. Ai, daria, 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 olha, eu vou te contar. Mas não fez diferença nenhuma, né? Se depois de casar o homem mudasse, ai, ficasse assim aquela coisa mais linda, mais maravilhosa. Como diz a Zavalzinha, como é que é? Tá meio maravilha, mas ficou a mesma coisa, a mesma coisa. Só botou uma aliança no peito, né? Olha, eu vou te contar. Ai, eu fui lá no casamento que o Playpix, né? Foi ser padrinho, né? Olha, eu estava muito chique, mas olha, bota a chiqueza naquilo. Gente do céu, eu estava com a foto dele aqui. Rapaz do céu, cadê as fotos do Playpix que eu botei aqui, que não está, que eu não estou achando. Eu não estou achando, sabe, gente? Mas menina, ó, ele ficou muito chique. Ele ficou chique no último. Hum, pense, né? Mas eu fiquei invocada que na igreja, onde o Playpix foi ser padrinho, né? Não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém, né? Eu achei, assim, uma coisa tão esquisita. Minha gente do céu. Cadê? Nem aqui não está aparecendo. Ave Maria. Não está aparecendo aqui. Eu achei muito esquisito. Na igreja não tem ninguém, não apareceu. É assim, a festa, né? A festa do casamento, aquele que ele foi. O pessoal estava muito chique. O pessoal estava muito chique. Mas eu não vi festa nenhuma. É tanto que... Houve, sim, né? Porque depois eles chegaram assim esbaforidos, né? Agora eu fiquei pensando, né? Eu vi a foto do Playpix com sapato social. Sapato social, uma gravata apertando o pescoço, um paletão. Rapaz do céu, me conte. Uma criatura que vive acostumada, né? Andar de chinelo. Como diz a minha amiga, Eli, né? Arrastando chinelo, né? Pôs muito bem. Aí, de repente, botar um sapato social no bico fino. Pense. Pense como aquilo ali estava latejando, né? Olha. Os pés ficam assim latejando. Ai. Eu estava assim pensando. Eu digo, ele está doido para jogar esse sapato fora. A Lucrécia estava chique no último. Uma maquiagem muito bem feita. Uma maquiagem muito bonita. Estava elegantíssima. Mas ele, olha, nem de paletão o homem fica elegante, né? Porque a gente via que ele não estava bem. Sabe assim, quando você não se sente bem com uma coisa? Era o que o Playpix fazia a gente sentir, né? E é isso aí. O casamento foi legal, o casamento foi bacana. A festa foi uma festa modesta, foi uma festa simples. Mas tinha bastante gente. Cada um faz aquilo que pode. Estava muito bonito. Parabéns à Valmira. Quero dar meus parabéns à Valmira, o esposo dela, viu? Parabéns, João Paulo. Parabéns, Vitória. Parabéns toda a família dos noivos, viu? Maduzinha faz resenha? Faz. Maduzinha fala alguma coisa que ela vê? Fala. Mas no fundo, no fundo, Maduzinha gosta muito de vocês. Tenho o maior respeito por vocês. Mas não vou deixar de fazer minhas resenhas. Tá bom, Nena Valmira? E vamos botar sutiã. Mulher, todo mundo admirado. Porque tu estava se sutiã, né? Olha, até tua sobrinha tirou o sábado de ti porque tu estava segurando uma bolsa. Aposto como ela vai querer a tua tiara de presente, né? Tem muita gente falando por que a Vitória não foi de véu, né? Mas e aí vai saber o porquê, né? Cada um tem os seus gostos. Mas eu gostei muito. Meus parabéns. Estava muito bonito, muito bom. Gostei mesmo, viu? Um cheiro pra vocês. Tudo de bom. Não deixem de assistir o vídeo do Alex Silva. Eu repostei, minha gente, novamente, na minha comunidade. Eu quero que vocês... Eu mandei pra tanta gente, pra tanta gente. O YouTube foi lá, tirou só por causa de dois galhos brigando. Pense. Pense. Agora o vídeo tá bom. E no final, eu cantando com o Playpix. Gente, nesse vídeo, eu estou cantando com o Playpix. Pense. Ô, Playpix, vai lá e assiste Alex Silva. O vídeo dele tá na minha comunidade. Tá bom? Foi, gente. Beijo. Até mais. Ah, uma boa semana. E feliz aniversário pra todos os aniversários do dia 12. Inclusive, pra minha irmã, lá em Fortaleza. A Geni. Geni, um cheiro, minha irmã. Eu não me esqueci de você. Já mandei, assim, beijinhos pra você lá no Instagram. Lá na página da Soraya, sua filha, viu? Um cheiro bem grande. Gente, agora sim. Começou a testa da véia suar. Ah, beleza. E é isso aí. Maloqueira sou eu. Fui, gente. Beijo. Tchau.